Pronto, está gravando. Maravilha, boa noite para quem já está aqui com a gente, bem-vindos e bem-vindas. Já temos aí o pessoal do Boi de Axixá com a Leila, daqui a pouco vai entrar o Pablo, o coreógrafo, e temos também o representante do Herbert, depois o Flor de Matinha, o Sotaque da Baixada e o Florinaldo, que, inclusive, vai iniciar os encontros, são os últimos três encontros, na verdade, com os bois, são com o boi Costa de Mão, o Geraldo, e bem-vindo, que bom que vocês estão aqui também com a gente. E, inclusive, só para rememorar, eu vou estar encaminhando o processo da avaliação com várias possibilidades, não é nada fechado, porque como são cursos separados, eu não acho que precise ser igual a avaliação, isso eu estou falando avaliação para quem está fazendo como disciplina. Para quem não está fazendo como disciplina, e está aqui como ouvinte, ou está aqui porque está com vontade de estar aqui, vai ser muito bom um depoimento no final, que eu chamo de depoimento afetivo reflexivo, para a gente falar desses atravessamentos. E que o Vinícius até me deu uma ideia, é porque eu sou pouco organizada em formulário do Google, sabe, Vinícius? Não sei nem fazer. Mas, de repente, eu posso pedir ajuda aqui às minhas bolsistas queridas. Faço as ideias, as perguntas. Opa, a Leila. Eu vou mutar aqui a Leila, que lá é na beira de estrada, então passam os carros. E aí, te encaminho, Vinícius, para, de repente, você ter outra ideia de coisas que também é bom ter, não é? Sim, posso ajudar no formulário também. E isso é uma coisa. Outra coisa, já me perguntaram da data, da avaliação, do momento de entrega de quem está fazendo como disciplina, mandei pelo zap, que pode ser até 4 de outubro, que é o último dia do encontro, na verdade. A gente vai ter... Hoje a gente fecha com o boi de orquestra, com sotaque de orquestra e o boi de achichá, a partir da semana que vem, a gente tem 3 dias, que na verdade é uma segunda-feira, que é dia 20, um sábado, que é dia 25. Só um instantinho, minha filha. Um sábado, que é dia 25, e aí segunda-feira, 27, segunda-feira, a gente fecha com o boi de costa de mão, com o Florinaldo. São 3 encontros, sendo que um é segunda, um é sábado, outro é segunda. E aí, na outra segunda, que é o dia 4, a gente não vai ter os bois, pelo menos não vão ser dia deles, mas eles são bem-vindos. Estão ouvindo aí já? Herbert, Florinaldo, a própria Leila, eu vou avisar aos outros bois, são todos bem-vindos, mas é um momento de vocês que estão participando, também estarem junto nesse diálogo. É um momento de avaliação, um momento de conversa, para a gente também ter um retorno. e quem fizer vídeos, que é uma das ideias de avaliação que eu vou colocar, principalmente para as pessoas do teatro e da música, incluindo aí a Natália, ela não está ainda aqui, depois eu repito, podem pensar em vídeos, que eu acho que é um formato muito interessante para os momentos que a gente está vivendo. Então, essas avaliações, elas precisam ser até o dia 4 de outubro. Por que, Juliana? Porque a gente vai ter uma semana para dar as notas, né? A gente tenta quebrar alguns protocolos, fazer uma formação diferenciada, mas a gente ainda dá nota. Isso faz parte, né? E ter os mestres seria bem interessante. Eu vou ainda dialogar com eles, né? Para ver se eles não querem estar aqui com a gente, porque eu acho que vai ser interessante eles escutarem também, né? O que funcionou, o que não funcionou. Mas foi tudo muito incrível, está sendo. E aí o Pablo chegou. Eu acho... É Pablo? Quer só abrir seu microfone, Pablo? Para a gente ver que está ok? Desmuta ele. Pablo é o coreógrafo, no Boi de Achichá. Ele está em São Luís e a Leila com outros integrantes estão em Achichá, que é uma cidade. Boa noite! Está me ouvindo? Sim, maravilhoso. Estamos ouvindo. Que bom que você está aqui. Bem-vindo. A gente vai... Para a gente é uma honra estar participando desse momento com vocês. Em nome do Boi de Achichá. Que bom. A gente agradece aí a participação de vocês. A gente já fez encontros com os bois sotaque da Baixada na capital, com o boi da Floresta, com o boi de Maracanã, representando o Matraca, com o boi de Mestre Leonardo, representando o Zabumba. Agora com vocês. E com o boi Flor de Matinha, representando a Baixada na Baixada. Agora com vocês. E depois o boi de sotaque de Costa de Mão. Só para fazer uma rememoração aqui. A gente vai mostrar um vídeo que a Leila encaminhou de sete minutos. E aí, em seguida, a gente passa para esses dois quadradinhos, que é a Lúcia e Leila e o Pablo Pimenta. E aí eles puxam como quiserem, mas estamos aqui também. Está bom? Está aparecendo já a tela aí para vocês? Já sim. Beleza. Para mim está. Então vamos lá. Vou dar o play aqui. Em 1986, em parceria com a TV Difusora e rádios AM e FM Difusora, sob a gestão do doutor Afonso Bacelar, o Maranhão TV promoveu o primeiro festival de toadas de Bumba Meu Boi do Maranhão. Participaram vários cantadores em quatro sotaques. Zabumba, ou Guimarães, Baixada, ou Pindaré, Orquestra, ou Muni, e Matraca, ou Sotaque da Ilha. Três toadas de cada sotaque foram classificadas na grande final, prestigiada por um público de aproximadamente 10 mil pessoas na Praça de Eldoro há 33 anos. Não houve nenhuma ajuda do poder público naquela oportunidade, porque não existia, à época, a famosa lei de incentivo à cultura. Mesmo assim, o evento foi um verdadeiro sucesso entre a população ludovicense. Classificaram-se 12 cantadores em quatro dos seis sotaques do Bumba Boi do Maranhão, com destaque para Oswaldo Preto do Boi Milton Marineiro de São José de Ribamá, no Sotaque de Orquestra. Cidade de Baileira Teu no Vídeo o famoso Ele é do coração do povo Porque gosta do perfeito De São João Ele nasceu No ano de 72 Hoje é um dos melhores boi Que representa no concorre José Carlos Lobato do Boi de Morros também no Sotaque de Orquestra. Gago Do Bumba Meu Boi de São Bento No Sotaque da Baixada Ou Sotaque de Pindaré Na Copa de 86 Tem diversos jogadores Casa Grande e Alemão Zique é o goleador Mas me deu uma lembrança de Zagal e Amarelo E Garrincha que dribava E Belé que marca o gol Tareira do Boi de Iguaíba município de Paço do Lumiá no Sotaque de Matraca ou Sotaque da Ilha Falei que nesse ano Eu vim a te visitar Garota, vim a exceder O meu batalhão Ele acabou de chegar Esse foi meu compromisso Que eu tive que assumir Agora só me resta te abraçar Para matar a saudade De um ano que passei Sem te olhar Agora só me resta te abraçar Para matar a saudade E o meu batalhão E o meu batalhão Faz boi, Zé! Zé Olhinho Do Boi de Pindaré No Sotaque da Baixada Ou Sotaque de Pandeirões Não é pra dar de ferrão São João mando dizer Solta o touro É vaqueiro E deixa ver Eu vou dizer Aurílio Do Boi de Aivá Saldanha Do Sotaque de Zabumba Ou Sotaque de Guimarães Saudade é algo Distante da nossa mão Por isso é que ela nasce No meio do coração Adeus, adeus Até outra hora Adeus, adeus Até outra hora Você é carinhosa Mas é falsa Por isso é que eu já vou me embora Adeus, adeus Até outra hora Adeus, adeus Até outra hora Você é carinhosa Mas é falsa Por isso é que eu já vou me embora Josemar Do Boi da Má de Deus Também no Sotaque de Matraca Ou Sotaque da Ilha Tem São Luís Capital que faz gosto Olha Suas belezas exemplar É conhecida como apenas brasileiras Linda terra da Palmeira Onde canta o sábio É linda nossa ilha arredoada Com a serpente prateada Formada de praia mar É luzindo no clarão da lua cheia As ondas beijando a areia E na areia brilha o luar Manequinho e Donato Alves do Boi da Xixá No Sotaque de Orquestra Ou Sotaque do Muni O meu amor Eu canto O meu amor 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 É onde eu falo Para me descer É só me descer Quer dizer Tem paz Quer dizer Mas quando eu descer Eu quero me descer Eu não posso Me esquecer O meu amor É können O meu amor É onde eu falo Eu quero me descer Eu não posso Me esquecer Por isso Maravilha! Bom, esse vídeo trouxe a diversidade, hein, Leila? Mas como eu sei que vocês vão falar hoje também das músicas, das toadas, eu acho que essa diversidade foi bem interessante aí para a gente visualizar o todo. Para mim foi uma recordação de me lembrar de pessoas muito da antiga, né? Todo mundo jovem, alguns muitos que já se foram. Bom, a palavra de vocês, a condução da maneira que vocês quiserem, mas eu vou estar aqui, mediando, perguntando também, e quem quiser fazer perguntas, quem quiser escrever ou falar, sempre está aberto aí para nós. Então, esses dois aí, está com vocês. Eu agradeço a presença. Bom, em primeiro lugar, quero me desculpar. Na vez passada, na segunda-feira passada, eu estava com o meu carro na oficina, tirando a oficina e acabou, e achando que ele estava bem, não estava, né? Ficou, deu problema novamente, e como eu estava em São Luís, às vezes eu fico convidada para o evento, mas eu não iria, porque eu tinha esse compromisso. Assim, eu tinha como voltar logo para São Luís, eu acabei ficando outro compromisso, o carro não ficou bom, e falei com vocês na segunda-feira passada. Mas estamos aqui organizando novamente o pessoal para a gente poder se fazer. Por incrível que pareça, uma das pessoas que eu gostaria de que estivesse aqui é um dos mais antigos. Naquelas fotos, eu tenho aguardado aqui para ele. Você quer que compara... Ih, ela travou. Bem novinha, eu queria mostrar como ele está agora. Quer mostrar a foto, Leila? Colocar o bumbo? Ele sopa. Ah, tá. Eu quero mostrar, só que é que eu mostro. Então, a gente vai mostrar as fotos, que aí, de repente, você vai comentando junto. Uma dele não, mas eu queria... Vai. Você quer mostrar ele ao vivo, que está aí agora. O que acontece? Esse senhor... Ele... Eu fui chamada na casa dele? Não. Então, foi a você. O senhor Benito. E não foi a minha intenção hoje de falar para as pessoas, mas como é que era o... o bumboi, antes, que eram todos aqueles sotaques, sentido diferencial, que quando entrou o boi de acessar, entraram os metais. Não foi? Com uma força bem grandiosa dos metais. Então, a diferença dos bois, de vários sotaques, que deram origem ao boi de acessar logo depois, anos depois. e mostrar as fotos antigas e quando era indumentária, que até você falou assim, nossa, parece com boi de jabum, ba-matrata, não é? É porque, realmente, ele veio de lá, foi se aprimorando, foi se afastando um pouco nas indumentárias, nas torradas, bem diferente dos bois de... O Leila, você está... O Leila, você está... Aí você pode mostrar as fotos. Tá, vamos mostrar. Oi? Vamos mostrar. O Vinícius, eu passei para ele. Você pode mostrar, Vinícius? Sim, vou compartilhar aqui agora. É, na verdade, quando eu olhei a imagem, eu vi que era a pena de Ema, né? E os bois da Baixada são pena de Ema. Olha isso. Se você quiser, falando, tá? Oi, meu pai. Cadê seu pai? O meu pai ainda tocava? Esse que está com o instrumento na mão, o instrumento de sopro. Só para aproximar a foto, dá para aproximar. Aí. Esse aqui... 1960, gente, essa foto, essa imagem. Se eu pareço bem no meio... Eu ainda nem estudava em nação. Exatamente. Aí vocês veem que nem tinha a indumentária toda, né? Não tinha tanta essa passão. Ela só lá, a partir de cima, a partir de baixo não tinha. Era bem simples. Os chapéus aqui não mudaram. Era uma dança normal, né? Na época, dançava descalço, Leila, era? Não, eu tinha o sapatinho dele. Tinha? Tinha o sapatinho. Tinha, né, o sapato. Todo mundo de sapato. Ele está falando da Índia. Da Índia. Ela está de sapato. A Índia, eu acho que de manhã, eu lembro, quando eu cheguei, era conga. É, conga o colo. Era que chute. Que chute. Nós dançávamos. E o Banzo também. Olha essa foto aí. Esse filho que está de costas. É que eu aprendi a trocar bumbum com ele. E você está nessa foto, não é, Leila? Essa menininha aqui. Essa garotinha bem aí, ó. Essa bem pequenininha no meio. É, já está bom. Que legal. E você vê, gente, esse tocador aqui do lado. Ele está com uma blusa xadrez, uma calça diferente. Como não tinha essa preocupação. Não tinha essa indumentária toda organizada. Meio que padronizada, não é? É. Não tinha nem arraial. Tinha os arraiais lá nos lugares mais... O povo lá, o arraial daquele momento, daquele dia, não é? Que bom estar no meu trabalho, só é pronto. Não tinha aquele grande arraial que ele me fez. Às vezes, mais era o arraial das comunidades, não é? Eu estava conversando isso outro dia com a Thaliene. É uma pessoa que tem uma brincadeira e resolve fazer um arraial. Está precisando de ter essas coisas de novo. Olha, ele está no cantinho, ó. Essa foto do cantinho aqui é esse senhor que ele tocou a ver até hoje. Eu ia buscar para ele tocar conosco. Ele está bem idoso. Esse aqui foi o meu dia que eu nasci, não. Em 1970... Em 1970, alguma coisa nessa foto, eu acho. Em 1970, eu estava nascendo. Tu lembra onde essa foto foi tirada, Leila? Aqui na sede do boi, essa palbeira, eu lembro. Isso aí é coco. Parece que na cabeça vai assim. Mas é aquele coco, babassu. Sim. Leila, esse aqui é um tambor onça grandão aqui, do lado do tambor? Não, está aqui um bumbum, igual esse aqui, ó. Está aqui do lado. Tambor onça. Essas abumbas existem. Essa aqui é o bumbum. Essa aqui é o bumbum. Essa aqui é o bumbum. É o bumbum, né? Existe até hoje esse bumbum? É o bumbum. Aqui, ó. Aqui do lado. E esse bumbum existe até hoje, Leila? Oi, pessoal. É, zabumba e onça. Zabumba e onça. Vamos passar, então, a foto. Ele vai puxar um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. Esses dois, ó. O bumbum e a onça. Você viu aí? Vimos. Cadê a foto? Vamos parar as fotos, que aí a gente bota você maior. Oi? A gente vai, então, finalizar as fotos, que aí a gente... Estou ouvindo. E esse é um cavaquinho, Leila? Fiquei curiosa. Oi. Não, eu tinha ficado curiosa da foto, que parecia um cavaquinho. Leila, você está travando? Eu acho que deu alguma instabilidade. Olha lá. Opa. Acho que eu tenho uma aqui, ó. Está ouvindo? Mais assim um pouquinho, para eles verem como é que se dá. É o... Vira assim, porque eu vou puxar aqui. Por favor. Olha aí, pessoal. Sim, por dentro. Esse pauzinho aí, puxa aí o pauzinho. Vocês estão ouvindo? Sim. Você está ouvindo? Sim. Está ótimo. Eu não estou conseguindo te ouvir. A gente está ouvindo um pouco baixo, mas está ouvindo. Lembrando que o tamborão, gente, ele tem todos os sotaques. Acho que até no de costa de mão, Lorinaldo, se qualquer coisa me corrija. É o coração, né? Da percussão do boi. Só um momentinho. Agora, olha só. Oi, Leila. Você não nos escuta? É porque... A internet hoje está de graça. Saiu do fone de ouvido. Não sei por quê. Não estou conseguindo ouvir. Está ótima. Aqui é só o... O fone de ouvido que não está bom. É, para a gente ouvir melhor, teria que ter configuração aí, mas eu acho que vai ser complicado. É. Leila, você me escuta com a câmera. Não estou te ouvindo. E agora? Eu te escuto. Você me escuta? Agora sim, agora sim. Tá, você só fechou a câmera. Não, isso aí agora eu estou com medo mesmo. Ó, a nossa estudante de música está dizendo que o som até que está bem. Então, o negócio está, é bom. Não, eu é que não estou conectado a alguma coisa. Agora estou ouvindo. Agora eu te escuto. Agora vem. Olha, olha. Olha, olha. Olha, está batendo os dois. Um e o outro. Eita, mas a internet... Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai. E você vai ver por também. Tira assim, tá? Tira assim. Aí você vai ver um... Deu para ver bacana? Deu para ver legal? Aqui, foi ótimo. Deu sim. Vem e ouve. É, está ótimo. Ele fez os instrumentos de percussão. Está até o maracá, né? Maracá. Maracá. Estão próximos de maracá. A Natália está perguntando... A Natália está perguntando sobre os instrumentos. Esse que parece a bumba, você se chama de surdo? Não. É o bumbo. O surdo é um pouco maior. O surdo é maior. Então, é bumbo, tamboronça, de percussão. Ah, só esses três e o resto são os metais. Os metais. Isso, os metais. O banjo também. Os banjos. É. Isso. Aquele que o rapaz estava fazendo o papai tocando. Imagina se de passar... Antes não existia banjo. Banjo no boi. E hoje, o boi que não tiver o banjo, não é uma banjo de orquestra. Entendeu? Antes do banjo era o quê, Leila? Era cavaquinho. Ela foi... Cavaquinho. Interessante. E os metais? É sax? Trompete? Os metais são... Trompete? Pistão. Pistão, trompete e pato. Botei aqui para todo mundo. Maravilha. Tamboronça, como é que... É mais de um. Como é que são essas... São dois onças. Dois onças. São dois onças e dois bumbos. Aí, banjo. Pode ser dois banjos. Pode ser... Eu tenho sete instrumentos de sopa. Na pandemia, tivemos que diminuir. Por conta da aglomeração. Maravilha. Tem uma cantadora aí que você me mostrou, né? Ela não quer trazer uma toada aí dela cantando aqui para a gente? Fazer uma... Fazer um guarnicer? Como é que você chama? Agora, onde? Bom... É cantadora. Inclusive, agora, a Magnífica vai explorar mais a voz das mulheres. Do monobô. Gente, é coisa rara ter cantadora, tá? É, mas há muitos anos, nós ensinemos cantadoras. Só que para mim... Nos bois de orquestra, Leila? A voz? Sim. Eu, pelo menos, já cantei. Em 91, gravei uma toada, mas eu não gostei. Eu não me gostei de ir cantando. Leila, os tocadores são remunerados? É uma pergunta aqui que fizeram. São remunerados por a orquestra, os cantadores, os personagens, o pai Francisco, o Catarina, o Miolo, o da Burrinha, os vaqueiros de fritas. Então, eu não sou remunerados, os campeadores de índio, mas a pessoa do indumentário, a gente dá de todos. As indumentárias, vai sendo pé à cabeça, é muito difícil. Ultimamente, é que os vaqueiros, campeadores de nossas línguas, estão comprando os seus sapatinhos. Para ajudar, não é? É um custo muito alto. Mas recebem. Recebem. Querem perguntar mais sobre música, gente? Esses tocadores... É aquela que pergunta, se querem perguntar, aí já sai perguntando, mas quem quiser pergunta. Esses tocadores, eles são normalmente daí, próximos de vocês, ou eles também passam por... Porque as índias, elas passam por uma espécie de teste, né? Os tocadores... Passar por isso, ou vocês já têm esses tocadores que normalmente... Tem que saber tocar. Tem que saber tocar. O cibar, pelo menos... Já toca uma vida conosco. Uma vida. Perdeu as contas. Muitos anos... Deixa eu ver ele aí, Leila. Enquanto a moça... Oi. Mostra ele aí pra gente, pra gente falar um pouco. Como é que é o seu nome, senhor? Eu tenho que botar aqui o tune nele. Ah, certo. Entendi. Enquanto a cantadora tá chegando. Boa noite, seja bem-vindo. Como é que é o seu nome, senhor? Bastião do Norte-Neno. Seu Bastião. Seu Bastião. Seu Bastião. Apelido... Seu Bastião. Ah, entendi. E o senhor já toca no boi desde quando? Quanto tempo? Eu já toquei uns quatro, uns trinta anos, mais ou menos. O senhor sempre tocou o mesmo instrumento ou foi mudando? Não, sempre o mesmo foi puxando a onça mesmo. É muito diferente você que é tocador de onça, tocar a onça num boi de sotaque de orquestra, e os outros onças dos outros sotaques, eles são muito diferentes? Ou você acha que é parecido? Não, só toca em qualquer boi. Conforme a percussão do banjo, aí o banjo começa, depois o banjo aí entram o múdulo, depois entra a bateria, que a bateria é a onça e o boma que começa. Ah, então é o banjo que começa? É, o primeiro do bumbabão é o banjo. Se tiver o banjo, depois vai entrando a percussão. Aí entra o banjo, depois o banjo, aí conforme aí vai entrando a onça, aí o bongo. Aí depois que entram os metais. Entendendo? As metais dentro tem volta, porque conforme as mudas, porque tem mudas que começam no máximo. A produção tem vezes que levam só um no ritmo, todo mundo junto. Aí vai conforme a suada que a gente leva, a suada que a gente levou com o ritmo. porque tem um bombo, porque a gente tem uma... E deixa ele voltar. Começa a sua vez, só o bombear a onça e o banjo, aí depois eu... Então, ainda em vir. Maravilha. E me diz uma coisa, o que que puxa os... Qual é o seu guia de andamento para o tambor onça? É o banjo? Ou é o bumbo? Qual é o seu guia de andamento? Porque o onça... Porque a onça... Porque a onça... Porque o banjo... O banjo é que puxa a onça, porque é cadastral, porque é o chão mesmo. O banjo é o quê? Fala de novo. A onça é... Cada cal tem seu instrumento. Ela quer puxar a onça, aquele rapaz aqui, rapaz que bomba, assim que é... Não tem que levar a cadastral, só o ritmo. Aí leva só o ritmo, só. É bombo, onça e a... Entendi. Pessoal, vocês têm perguntas? Obrigado pela vitalidade. Tudo bom e não por ele. Filha. Alguém tem mais perguntas? A cantadora já está... Obrigada, te agradeço. Eu fico curiosa pelo onça, porque o onça é o coração, né? Falam muito isso, que o onça é o coração do boi. Você concorda com isso? Maravilha. E você viu toda a orquestra indo para um andamento mais corrido, né? Você participou desse processo. Pois é. Pois é que aí o coração do... A orça, o coração do boi, é o bobo também. Se não tiver o bobo aí, a orça não toca a pé. Você tem que ter o... Aí a orça... Não está, não está. Está entendendo? Estou entendendo. A orça... Se tiver só a orça, aí o boi não toca. Porque aí tem de ter o... O casacal de... É todo o conjunto, né? O conjunto, é. Porque se não tiver... Se tiver só a orça tocando, aí o boi não toca. Aí tem de ter o banjo para poder começar a ser. Certo. O casacal de... O casacal. O casacal. O casacal. Tchau. Nossa, Leila arrasou aí, arrasaram, muito bom. Eu sou filha de músico, não aprendi música, eu dizia para o meu pai, poxa pai, porque eu não me conheço para aprender música, ele dizia, não. O pessoal da dança já ia... Não, filha, vida de música é muito engraçado, como? Aí ele dizia assim, por que parou? Bora aí, tipo assim, pode tocar, vai tocar. E ele achava assim que não era uma profissão para mim, mulher, profissão de musicista. Só que ritmo é comigo mesmo, e quando ele sai do som, na mesma hora parece que arranha meu coração, e na mesma hora eu fico, e para viver no meio da música, filha de músico, não tem jeito. Maravilha, eu vi você toda maestra aí. Ô Leila, a gente já falou disso, mas, Júlia, é interessante sempre ouvir, né? Porque cada boi tem a sua percepção, e depois vamos em seguida aqui para os dois, que estão lindamente vestidos aqui do lado, né? Uma índia e um campeador, falei certo? Um campeador, sim. Mas por que o nome de onça para esse instrumento? Vocês têm, assim, um sentido desse nome? É pelo som, né? O som do instrumento. E dizem, eles parecem o som de onça. Maravilha. Então, ó, vou passar, então, aqui para o Pabllo. Pabllo, eu acabei te mutando. E antes... Oi? Oi. As pessoas hoje que mudam, tal, das orígens do boi, ele... Uma senhora... Ah, eu vou fazer um boi para mim. Só que o meu boi não vai ter aquele negócio que puxa aqui, não, ó. Não sabe nem o significado dessa boi. Por isso, acaba saindo, sabe? E quando vem algum perto do seu ministro que não sabe tocar o bumbo, do jeito que eu ouvi tocar, que eu aprendi, que eu vi o seu veníssimo tocando, eu digo, vê, tá, meu filho, tá, senhora. Aí eu pego e vou tocar. Porque é a nossa identidade cultural. E estão perguntando aqui, chama a onça por conta do som de onça, mas é para fazer o som do mugido do boi? Também. Hum, hum... Faz o som do mugido do boi. Amém. E eu tenho os cabelos e eu tenho esse corpo do meu religião Mas eu tenho o seu corpo, mas eu tenho o seu corpo E eu tenho o seu corpo, mas eu tenho o seu corpo Mas é que eu tenho o seu corpo de sozumada E eu tenho os ilumes do perfume elite Maravilha! É... Posso, então, colocar eles maiores? Inclusive meu filho, que estou estudando, então... Não, vamos fazer logo daqui? Pode ser? Tem um vaqueiro aqui. Ah, tá. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando vocês dois falam ao mesmo tempo, o Pablo Dali e a Leila daqui, a gente não escuta bem. O Zoom tem esse problema. Então, o ideal é que... Cada vez. Vou desativar o meu áudio, melhor. Isso, Pablo. E a sua internet está? Então, na hora que for a dança daí, vai estar tudo... Tá bom. Obrigada. Então, a gente vai até aumentar agora a Leila, que ela vai tirar o vaqueiro, né? Essa luz é que não está de... Isso é o contrário. A Leila estava tocando maracá, Natália. Isso mesmo. Minto. Eu vi ela tocando outra coisa. Vou perguntar para ela. Aí a sede do Boi de Achichá, gente. É. É. Tinha tudo à vontade... Tomando no amor, Dr. O que é isso? O que é isso? E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. Você estava tocando um tamborim? Tem tamborim ou você já estava aí fazendo a pulsação no tamborim? Eu queria que você falasse mais. Mas a gente não entendeu direito porque a parte do pandeirinho ser um peixe fora d'água. Você estava tocando um tamborim. Ele é presente ou não é presente nos bois de orquestra? E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. E ele está sempre dançando junto com o Boi. Então, você vai falando junto com o Boi. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Então, está ótimo. Está contigo. Então, aqui nós temos uma das nossas índias. A dança da Índia do Boi de Axixá tem uma essência. Ela tem uma peculiaridade que os outros grupos não têm. É uma forma tradicional que o Boi de Axixá mantém até hoje, desde as antigas, os primórdios. Muitos Boi se renovaram em relação à musicalidade, dança, indumentária. E o Axixá, hoje, ele permanece ainda com a questão da dança, com a questão da musicalidade. A gente ainda não perdemos essa essência e não há de perder, né? Que é o nosso diferencial. Que é o que o povo, tipo, opa, é Boi de Axixá que está tocando ali. Vamos lá. Está ouvindo? Estamos te ouvindo super bem. Ah, sim. Então, aqui nós temos a Índia, que nós vamos estar demonstrando um passinho, juntamente com o Vaqueiro Campeador. O nosso movimento base do Boomba Boi de Orquestra é o frente, trás. Frente, marcou, trás. Frente, marcou, trás. Esse é o passo base. O padrão, para qualquer pessoa que queira aprender a dançar o Boomba Boi, é o frente e trás. Certo? Aí, agora nós temos a dancinha da Índia, que tem o balançar do ombro. Vamos lá na frente. Faz lá o balançar do ombro. Isso. Pronto. E agora nós temos o Vaqueiro Campeador, que ele vai na frente, tem um caqueazo. Esse gingado no corpo. que é o nosso diferencial do Boi de Achichá, né? A nossa dança, a nossa musicalidade. Hoje nós estamos vindo com uma indumentária mais estilizada, que é o que pede. Todo ano a gente vai se renovando, renovando aqui, renovando ali, mas sem perder a nossa tradição. Maravilha, Pablo. Pablo, então tem uma diferença do vaqueiro que a Leila estava mostrando para o vaqueiro campeador? Temos, temos sim. O vaqueiro que a Leila mostrou é o vaqueiro de fita, tá? Ele tem aquele chapéu bonito com fitas longas coloridas, o vaqueiro de fita. E aqui nós temos o vaqueiro campeador. Se você observar o chapéu dele, não tem fita, tá? Ele é todo trabalhado com canutilhos e miçanga, tá? E faz um movimento mais de campeado, né? Um pouco diferenciado dos vaqueiros de fita. O vaqueiro de fita, ele tem todo aquele molejo, aquele tanquejo de jogar as fitas, de exibir as fitas que estão no chapéu dele, junto com a dança. Já o campeador não, o campeador, o chapéu dele. É este com o vaqueiro com o maracá, né? Que a gente usa... O maracá com esse material aí já se movimenta, né? Já, já sim. É todo um conjunto para que a dança tenha aquela harmonia. Pabllo, o que que é o movimento campeado? O movimento campeado é mais essa coisa de virou, gira, joga e maracá. Tá? O fita. Vamos lá. O Pabllo aqui faz tudo. Ó. O fita, ele joga a fita. Ele vai dançando, exibindo a fita para o povo. O que foi que vocês viram aí com a Leila? Tem mais ou menos... Quantos vaqueiros de fita e quantos vaqueiros campeadores? Quantas índias? Só para as pessoas terem a dimensão do todo. Olha, índia nós temos 40 índias, chegando às vezes até 45, né? Campeadores, vaqueiros campeadores, chegamos às 25, 30, né? E fita também, nessa quantidade. Normalmente, a gente coloca a quantidade de um grupo, tipo quantidade de índias, a mesma quantidade de campeador e, praticamente, a mesma quantidade de fita, né? A diferença é bem pouca de um grupo para outro. Maravilha. Maravilha. Você trouxe aqui um vocabulário bem interessante, que você falou, que tem um caqueado, né? Isso. Tem, tem. Acho que seria interessante você falar o que é o caqueado no corpo e o que você entende. Para a gente, caqueado é um gesto, tá? É um gesto fora do comum. De repente, eu estou aqui dançando normal, frente e atrás, e eu, opa, saí da normalidade. Um caqueado, opa, ó, virou, pan, pan, ó. Então, é um trejeito, que a gente sai um pouco do normal, né? Do básico. Muito bom, muito bom. É um trejeito, depois você falou que tem ginga, né, Pablo? Isso, isso, tem, tem que ter a ginga, né? E aí, esse caqueado também diferencia muito dos outros grupos. O Vinícius está aqui comentando. Pronto, temos uma tradução para swing. Muito bom. É que a gente usa muito swing, né? Swing que vem do jazz, né? E aí, falar, o swing dá no sambo, o swing... Sim. Na música e tal, é o caqueado, pô. É, o caqueado, isso. Muito bom. E eu percebo que na dança de orquestra tem uma relação mais saltitado, né? Do que os outros, né? É, porque como o boi de orquestra, como já disse, ele... Há uma orquestra que, no caso, vem com os metais, como já foi citado aí, então acaba que sendo mais acelerado o ritmo, mais corrido. Quando a gente vai para o boi de matraca, né? O poxa de mão, esses outros da... A gente costuma dizer que tem alguns que também são da baixada, eles são mais compassado e um pouco mais lento. Até para se dançar, né? Tem aquela marcação, pá, pá. E o boi de orquestra, não. O boi de orquestra, ele é algo mais vívido. Para cima, né? Para cima, isso mesmo. Literalmente para cima. Literalmente para cima. Na música e na dança. Isso mesmo. E os movimentos são todos coreografados, né? Isso, isso. Mas existe um momento de uma apresentação que tem também esse momento do improviso ou é do início ao final todo coreografado? Tem um momento de brincar para algum outro lado? Como é que é isso? Tem um momento de improviso, porque o que acontece? A gente ensaia com o repertório X, né? Então, assim, boi de axixá tem 60, mais de 60 anos. Então, são muitas toadas, né? Então, a gente prepara o repertório X para aquela temporada junina. E, quando chega lá, às vezes, há necessidade de tocar outras toadas que não estão nesse repertório, mas que o público conhece. Então, o que é que a gente faz? Improviso, né? Coloca aquela toada que não está no nosso repertório, mas que o público conhece e pede e a gente vai no improviso. A gente foge meio que daquilo que a gente ensaiou para aquela temporada. Maravilha! E me diz uma coisa, as índias e o vaqueiro campeador dançam em fila, dançam em círculo. Como é que é essa relação espacial para as pessoas me avisarem? A gente... Eu estou desenvolvendo um trabalho, eu estou há três anos, sou no axixá, quando a Leila me fez o convite para ser o coreógrafo do boi, né? Porque hoje o Bumba Boi, ele se tornou um espetáculo. A partir do momento que a gente sobe num palco para fazer uma apresentação, já é um espetáculo. E antes o Bumba Boi não se apresentava em palco. Aquele vídeo que foi rodado de sete minutos, dá para ver que era chão. Era o boi se apresentando no chão e o público também ali no chão. Então, assim, hoje o São João do Maranhão, a gente tem toda uma estrutura grandiosa para que a gente se apresente, que vai de som, iluminação e palco. Então aí a gente já entra com o quê? A apresentação já é como se fosse um espetáculo, que na verdade é um espetáculo. Então, o que é que acontece? A gente desenvolve hoje em fila, diagonal, círculos, entendeu? E aí a gente vai utilizando essa geometria. Maravilha. Nossa, se você depois tiver para indicar para a gente algum vídeo do boi de achichá, que mostre bem essa relação do todo, do que você está falando aí, de filas, diagonais, pode ser bem interessante para quem nunca foi no Maranhão visualizar esse espetáculo que é. Sim, sim, sim. E, aliás, só essa indumentária já é um espetáculo maravilhoso. Exato. Esse adorno dela de cabeça. Bom, se eles quiserem também falar um pouco, se quiserem chegar aqui mais perto, senão seria bom a gente... A Ana Vitória, ela fez uma seleção com a gente, para estar participando do grupo com a gente. Ela é novata, que a gente faz seleção para as nossas índias. E ela está estreando hoje aqui com vocês, viu? A primeira apresentação dela. Então, a gente faz as seleções também, para selecionar as índias, os vaqueiros campeadores, os vaqueiros de fita, e aí, se tiverem apto em relação a ter ritmo, dança, no caso das índias, tem que ter o carisma, um pouco da sensualidade, e aí a gente aprova no caso da Ana Vitória, que está aqui com a gente. Maravilha. Alguma pergunta, gente? Aproveita aí, antes do celular dele morrer. Vou botar a Leila aqui de novo. Somente pessoas de Axixá são escolhidas? Fizeram essa pergunta aqui agora. Não, não. A seleção a gente tem feito aqui em São Luís mesmo. Leila está lá em Axixá. Tem brincantes lá de Axixá também, com uma cantadora, que é da cidade de Axixá. Os vaqueiros de fita, eu acredito que 90% são de lá, mas a maioria dos brincantes são daqui de São Luís. Hoje são daqui de São Luís. Mas a gente tem também brincantes que são de lá da origem do boi, da cidade de Axixá. Vamos falar um pouquinho dos personagens? Porque eu vi aqui que a Larissa perguntou. Só tem o vaqueiro de fita e o campeador? Quais são os outros personagens que tem? Nós temos o vaqueiro de fita, temos o vaqueiro campeador, temos a burrinha, temos o miolo, que é a nossa estrela. Aqui, ó. Essa é a nossa estrela, que é alguma boi, né? Para quem não sabe, quem dança embaixo do boi se chama miolo. Por que miolo? Porque é o que dá vida à carcaça do boi. Dá licença, Leila, só para ficar grande. Sim. Miolo. Também chama tripa? Não, só miolo. Tem alguns bois que chamam. Não, não, só miolo. Esse é o nome. Tem muita gente que não sabe como é chamado, quem leva o boi embaixo, quem dá vida ao boi, a gente chama de miolo. E tem algum personagem que dança com esse miolo, mas dança nesse trio? Nós temos quem dança com o boi é a índia, que a gente chama que é a índia guerreira, que é, vamos supor, a chefa da tribo, a índia guerreira. Temos também o pai Francisco e a Catirina, que são aí os personagens X da questão, que tem aí todo o alto do manhã e o boi, que Chico, que Catirina deseja comer a língua do novilho mais importante da fazenda, que são esses personagens que dançam com o boi. Maravilha. E essas fitas dos vaqueiros de fita, elas são normalmente de uma cor só, cada um tem uma cor? É, tem... E um verde. É, aqui nós temos o vermelho. Ah. Ó. Esse trabalho também é feito na cidade de Axixá, tá? Tá? É um diferencial também do boi de Axixá, porque é feito lá, na cidade de Axixá, um artesanato muito grandioso. Esse aqui é o vermelho. Temos o amarelo. E o bordado de frente é igual, né? Isso, isso, isso. Aqui é a bandeira do Brasil, do Maranhão, né? E aqui, nossos palmeiras. Maravilha. Você poderia mostrar por dentro do que é feito esse miolo do boi? Ah, sim. De que material... Leila, se você quiser falar, Leila. Ele é feito de buriti também? Cadê a Leila? Ó. O que é esse negócio no meio? Aqui é uma esponja, porque, para apoiar, para melhor apoio da pessoa que está dando vida para o boi, né? Que está manuseando. Porque, às vezes, ele fica meio com a costa inclinada e aqui apoia, né? Na costa dele. Eu acho que alguém perguntou do bordado. Sim. Esse aí é o boi diamante. Nós temos dois com o outro boi. Esse é o nosso boi. Esse é o nosso boi que representa os 60 anos do boi de axixá. Ele chama que é o boi diamante. 60 anos? E ele é de buriti, gente? A madeira é buriti? A madeira é buriti. A gente está começando a transformar em um local que a gente tem que ir. A gente tem que ir. Não estou escutando bem. Estou escutando muito. Mas eu estou entendendo o que a gente vai repetir, né? Opa! O pessoal aí da dança já foi? A gente podia fazer mais um pouquinho. Não, está não. Venho aqui. Vamos fazer? Porque realmente a internet da Leila está dando muita interferência. A gente não está vendo. Está travando toda hora. Sim. Ensina para a gente a dançar dois passos aí. O que você faria? Se a gente estivesse aí com você. Vamos lá. Vou só colocar aqui. E eu achei interessante que você se chamou de coreógrafo. Sempre foi assim? Ou antigamente não tinha essa nomenclatura de se chamar assim? Tinha essa pessoa que sempre fazia os movimentos? Como é que era isso? Na verdade, sempre teve esse fundamento dentro dos Bumba Milboi em relação ao coreógrafo, mas não tão algo profissional. A maioria das vezes um ajuda aqui, outro ajuda ali, um tem uma ideia, outro tem outra ideia, aí junta tudo, ensaia, opa, formou. Hoje não. Hoje o Bumba Boi se tornou assim tão importante, tão importante, que houve a necessidade de realmente trazer uma pessoa que tenha aquele conhecimento maior para desenvolver esse trabalho na dança. E ficou sendo mais de responsabilidade de uma pessoa, né? Isso mesmo. E essa relação do coreógrafo. Isso é muito evidente também nas escolas de samba, né? Ali, principalmente na comissão de frente, né? Isso. Isso mesmo. Tem essa figura do coreógrafo. Você pode fazer primeiro com um e depois com outro, para as pessoas entenderem também a diferença? Podemos sim. Vamos fazer com a Índia. Nós temos o passo 1, que é o básico, que é frente e trás, ombrinho. Vamos lá, ombrinho. Frente e trás. Frente e trás. E temos também o lateral, que é 1, 2. 1, 2. Vira o corpinho e também tem o ombro. Ó. Tem o ombrinho da Índia. E tem o caquiadozinho de ombro caído. Essa é a docinha do axixá. Temos agora do campeador. Vamos lá. Que é o André. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Esse ombrinho, ele não para? Ele fica o tempo todo? Sim e não. O ombrinho é uma marca registrada das Índias do boi de axixá. Maravilha. Se fazia muito tempo ou anos atrás, hoje se deixou um pouco de lado, a gente está resgatando novamente. Porque, como eu havia dito, o diferencial do boi de axixá perante aos outros grupos é a tradicionalidade. A tragação. Todo mundo quer ver o boi de axixá porque eles são assim. Então, é isso que a gente não pode perder. Essa tradição, essa essência que o boi de axixá tem. Certo. Certo? E agora tem aqui o vaqueiro campeador. Deixa eu ver, gente, para trás. Vamos lá, André. Ó. Tem um maracá tocando. Tirou, André. Vamos lá. Voltou. Caqueado, André. Isso. Percebeu aí que tem um caqueado. Olha. Foi. Olha. Olha. Isso. E também tem um jogado para o lado e para o outro, ó. E o maracá não para de tocar. Tu vai me perguntar. E esse maracá, Pablo, não para de tocar? Não. É dança e maracá. Dança e maracá. Tudo junto. A dança é mais normal. Gente, vocês veem como não é simples o negócio. Aquela relação que a gente fala aqui, brincante, é aquele que canta, dança e toca, essa tríade, essa dupla, pelo menos aí, tem que tocar dançando. As índias, as índias, elas também têm umas cabacinhas. Vê se tem alguma das meninas aí. Deixa eu mostrar a cabaça para vocês. E todas seguram essa, não sei como é que se chama, lança? Isso, isso. Olha a cabacinha. Todas têm lança? Tem. Olha a cabacinha. Algumas índias. E também tem misto a sessão. Linda a cabaça. Mas isso são só algumas índias? Não, todas. Todas. Mas aí se usa a mão com uma mão e a cabaça com a outra? É. Normalmente a cabaça a gente utiliza ela bastante nos ensaios. E aí o que acontece? Na perda da lança, a gente substitui com a cabaça. Então algumas têm lança, outras têm cabaça. Depende também muito do grupo de índias, né? Porque tem um grupo de índias com uma indumentária, outro grupo de índias com outra indumentária, diferentes, entendeu? Entendi, maravilha. Como se fossem tribos diferentes. Certo. E aí, pessoal, não querem perguntar? Teve uma que falou aqui que se perdeu quando teve que colocar o ombrinho. Como é que é para vocês dois? Que dano, tocando. É difícil? É difícil? Vocês tiveram que aprender uma coisa depois da outra ou aprenderam junto? Então, é, mas é, porque quando eu fiz, é o primeiro boi que eu brinco, né? E eu já, já peguei, já peguei assim. Mas é por marcação. Depois que você pega uma vez, fica até estranho você dançar sem maracá. Até para marcação, por exemplo. Para mim, já é de boa que eu consigo. Tanto dançar, mexendo, porque tem muita gente que não consegue, né? Dançar sem maracá. Eu já consigo, mas tem muita gente que não consegue. Então, você aprendeu junto. Aprendi junto. Essa pergunta, ela é muito interessante, porque se a gente veste a indumentária e dança o maracá, está faltando algo, não é, André? A gente fica com a mãozinha lá. Dança aí, André. Ó. Já é muito no automático. O maracá não está, mas olha a mão dele. Sim. Isso é mais bem. A Índia também. E aí, falando da tua dificuldade, o que está saindo de novo para ti, já está saindo do grupo. Para mim, assim, não foi dificuldade, porque eu já saía em outro grupo. Então, peguei o espaço rápido e comecei. E vocês cantam coro também ou não? Não cantam. Tem parte que a gente canta, tem os gritinhos também. Que é mais a identificação também do boi de axixá. Que tem os gritinhos das índias, tem os gritinhos dos vaqueiros também. Ah, faz esses gritinhos aí para a gente conhecer. Só um minuto. Vamos fazer... Falar em gritinho, eu lembrei dos gritinhos lá do... Temos essa índia que está ensaiando ali, olha. Opa! Outra roupa diferente, olha. Outra indumentária diferente, olha. Vem aqui, meninas. Aqui tudo... A casa sempre está assim. Sempre tem algum integrante do boi. Essa aqui já veio no serviço. É veterinária, tá? É índia também. Tem essa outra aqui também. Tudo é índia. Tudo está aqui. Maravilha. Você já está ensaiando para quando tiver uma apresentação, né? Isso. Inclusive, nós teremos ensaio na quarta. E dia 23 também já tem a apresentação que é aniversário da cidade de axixá. Olha, que legal. Aqui estão comentando uma coisa que é muito verdade. O gritinho vem no calor da emoção, na verdade, né? Isso mesmo. Vamos lá, o gritinho? Um, dois, três. Deu para ouvir? Deu, deu. Mais uma vez, mais uma vez. Para a gente brincar de repetir. Pode ter sido longe todo mundo. Quem quiser abrir o microfone, faz aí o gritinho, para ver se entendeu. O que está ouvindo? Poxa, ninguém abre o microfone para fazer o gritinho. Maravilha, gente. E aí, mais perguntas? Vamos aproveitar aqui que está o Pablo, esse monte de índia. Não vai colocar a música. Posso colocar a música agora? Por favor. Então, vamos lá. Essa toada é uma das toadas que a gente é mais conhecida, né? Do Boa de Axixá, que a gente considera como um hino, já do São João do Maranhão. Inclusive, a Maria Betânia, ela regravou essa música chamada Bela Mocidade. O som está bom aí? Está bom, está bom. Tá bom. E aí, mais perguntas? E aí, mais perguntas? E eu me canto que o reino É que o reino virá Vai ser uma vez em casa E eu me olhava Aquele que o reino É que o reino É que o reino É que a grava de cidade É que o reino É que o reino Amém. Maravilha! Parabéns aí, vocês. Espera aí, Luana. Minha filha aqui dizendo que fez coisas. Sensacional, maravilhoso. Estão aqui falando. Espera aí, deixa eu ver o que tem que perguntar. Quem conhece essa toada, né, Bela Mocidade, sabe que ela é da antiga e ela traz muitas memórias. Eu que nasci em São Luís, meus pais me apresentaram essa toada, assim, é sempre um reviver escutar ela. Eu coloquei, inclusive, gente, essa toada lá no Zap e também no material do Boi de Axixá, lá no Google Sala de Aula. O que mais? O que mais? Sobre personagens, sobre dança. Também a gente pode chamar a Leila de novo. O problema é que a internet da Leila está falhando muito. A de vocês está muito boa. Como ela está no interior, a conexão lá é um pouco mais... Você falou do alto do Boi. Pode falar um pouquinho mais para a gente? Você falou que pai Francisco e Catirina, alto do Boi. Fala um pouquinho disso, então. O pai Francisco é um dos cuidadores da fazenda, um dos homens de confiança, do dono da fazenda. E aí ele tem a sua esposa chamada Catirina, que chamam Catita. E ela, ao engravidar, ela deseja comer a língua do boi, do novilho mais caro da fazenda, no caso do patrão. E aí vai, ela quer ele não, Catirina, ela quer não, Catita, ela quer não, Catita. E aí eles acabam fugindo com o boi do patrão para poder matar e tirar a língua, que é o desejo da Catirina. E aí, porventura, o dono da fazenda envia os índios e os vaqueiros para a mata, atrás do boi de Chico e Catirina. E vocês fazem essa encenação com os personagens na hora da apresentação? Há alguns momentos nós demonstramos em forma de toada. Tem muitas toadas que já vem sendo cantada em forma do alto do bombo meu boi. Mas esse é um trabalho que eu quero desenvolver com o grupo, falo com o boi de Achichá, para levar isso para quem não conhece a história do alto do bombo meu boi. É algo que eu e Leila estamos amadurecendo para levar para as apresentações. Maravilha. Maravilha. Não sei se a Leila quer entrar, mas a Natália fez uma pergunta, que eu posso até também trazer um pouquinho dessa questão, que é o ritual. Porque assim, a gente está vivenciando essa experiência de vários sotaques. E o sotaque do Herbert, que é o flor de matinha, lá de matinha, eles têm dois tipos de morte de boi. A gente percebe que é algo bem específico, ou é algo que foi se perdendo, pelo menos se tratando desse contexto geral, que foi se perdendo nesse processo de espetacularização, nesse processo dessa reatualização, desse momento mais contemporâneo. Até o fato das apresentações virarem uma apresentação de 40 minutos, 50 minutos, já não deu mais tempo. Mas tem o momento do ritual muito forte. Como é que é isso lá no boi de Achichá? O ritual de morte acontece sempre após as festividades juninas. Por isso que nós temos o batizado, que é como se fosse o renascer do boi para aquele ano, para aquela temporada. A gente batiza o boi, pede proteção para os santos juninos, que é Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal. Pede proteção para que o boi faça sua temporada, após essa temporada junina, que às vezes ela vai até julho, agosto, estourando setembro. Quando chega nesse mês de setembro e outubro, aí sim que os bois fazem a festividade própria no seu terreiro, no seu barracão, na sua sede, o ritual do bumba-boi. Que é realmente todo esse ritual no qual o boi morre. Então, assim, esse ritual de morte, dificilmente, ou eu ainda não vi, a gente faz em apresentação, em espetáculo. Certo? Por quê? Porque, como a gente tem um batizado, como eu já havia dito, que é o renascer, o reviver do boi, né? Que a gente pede a proteção para a gente se apresentar, tem o ritual. Então, normalmente, o boi morre e ali a gente meio que dá uma parada nas nossas danças, nas nossas apresentações. É uma conclusão, né? De um ciclo. Sim. Os outros representantes de boi que estão aqui, se quiserem também, né? Aquele momento que a gente junta todo mundo, é tão interessante de cada um também trazer alguma pergunta. Eu acho que o Herbert fez uma pergunta. Acho que foi sobre o grito. Peraí, deixa eu voltar lá. Você estava falando do grito das Índias, eu acho que ele perguntou se tem um grito... Perdi. Quer perguntar, Herbert? Ele perguntou sobre o grito do vaqueiro, porque eu acho que os vaqueiros do boi de sotaque da Baixada, na Baixada, lá na Baixada, tem um grito. Aliás, eles têm um apito, né? Sim. Eles têm um... uma gaita. Gaita, apito... Vocês querem o rio dos vaqueiros, no caso? Ah, se tiver aí, a gente quer. Bom, vamos dar uma hora, galera. Olá. Olá, Taliene. Enquanto isso, não dá meu boa noite. Cheguei atrasada hoje, estava com o Museu do Pontal. Mas já estou aqui. E vamos comentar, né? Vamos comentar. Oi, oi, oi. Oi, Pablo. Esse aqui é o André, que já tirou a indumentária. E esse aqui é o filho da Leila Naival. Olha! E também ele é vaqueiro de fita, ele é vaqueiro campeador, ele é miolo. Músico. Músico. É o famoso Siverino. Siverino faz tudo? Faz tudo. Ah, meu Deus. Maravilha. Bem-vindos. Então, você ia... Você ia falar, acho que do grito do... Isso, o grito dos vaqueiros. Aí, em seguida, a Taliene, que é uma das pessoas que está também organizando aqui esse curso, está fazendo o seu estágio de docência e que é índia, lá do boi da floresta, ela sempre faz uns comentários, está sempre aqui desde o início. Então, depois ela vai falar um pouquinho também. Mas falem aí do grito. Gritem, né? Vamos lá. Um, dois, três... Foi, 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 foi. Calma, calma. Mas eu falei só essa parte mesmo. Um, dois, três... Foi, 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 foi! Muito bom. Tem o momento desse grito ou vai na emoção? Não, tem o momento. É o momento X de determinada toada. É depois das índias. É como se as índias chamam e os vaqueiros respondem. Entendi, acho que é a Leila que abriu, deixa eu ver. Maravilha, obrigada! Então tá. A Taliene quer também aqui fazer um comentário, vou até botar vocês dois aqui juntos, que aí a gente vê melhor. Não sei se vocês se conhecem. Eu já vi, eu já vi Pablo em ação. Não sei se ele já me viu, mas eu já vi. Ah, eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Gente, eu tô tentando encontrar quem tá com o microfone aberto. Ah, já achei. Tava cantando, a pessoa tá cantando. Ei gente, então, boa noite Pablo, tudo bom? Boa noite, tudo jóia? Eu espero que esteja acontecendo um ótimo encontro hoje. Então gente, os comentários são duas coisas. A pergunta sobre o ritual, que perguntou sobre os dois rituais, né? E aí o Pablo explicou que o que faz no alto é diferente do que faz do ritual de morte e encerramento do ciclo. Isso é praticamente uma base, né? É uma base pra nós bois aqui na capital. Quase todo mundo executa dessa forma, né? Ritual de encerramento de ciclo, morte do boi é um teatro e o alto do boi é outro teatro. Tá próximo, tem os mesmos personagens, mas são histórias diferentes na prática. E só pra ficar claro isso daí. E a respeito dos gritos, é muito interessante. O boi de axixá é muito marcante, essa história dos gritos, né? A gente escutar o grito, a gente sabe que é boi de axixá. Mas isso não é comum a todos os bois, né? Nem todos os bois do sotaque de orquestra, nem todos os bois de todos os sotaques. Os gritos, eles acontecem, sim, no calor da emoção. E às vezes vem pra dizer, vem pra desafiar, vem pra dizer o quanto é bom. Vem pra... O propósito principal, na maioria das vezes, é animar mesmo, é fazer a galera entrar no clima, né? Mas tem de tudo. Inclusive, no nosso sotaque da bachada, tem bois que cantam, que gritam para outros bois quando passam perto, né? É meio que... parece toada de pique, né? Mas não é toada, é grito de pique. Tô inventando isso agora. Mas é... gritam, né? Quando um boi vai passar por outro numa situação esporádica de saída de arraial, entrada de arraial ou passando numa rua. E aí um grita pro outro, as índias gritam, né? E a maioria das vezes são índias que gritam e tem de tudo. Inclusive, eu já escutei, é... Eu te piso, eu te piso, eu passo por cima de ti. Sabe? E aí isso repetidas vezes. É meio que uma provocação também. Só pra dar esse exemplo aí pra vocês. Enfatizando o que ela tá falando em relação aos gritos, né? Que é... Realmente a questão do grito é uma particularidade de diversos grupos, né? Cada um tem a sua forma. Eu já passei por alguns outros grupos, né? Conhecidos aqui também em São Luís. E lá na Companhia Barrica, a gente tinha um grito que era a forma de se comunicar com outro brincante no momento, no calor da emoção lá de estar se apresentando. Que talvez eu acho que tu já até tenha ouvido. O Ekio! Ekio! Pra chamar atenção, tipo, de alguém que não tá alinhado, ou que precisa guardecer, ou que tá longe. Tipo, vão, vai iniciar. A gente também tem esse grito que alguns grupos também utilizam. Como... Como forma de... Até de... Advertir, né? De chamar atenção. Eu já tinha escutado muito esse grito. E é que eu... E é que eu... Nos bois de zabumba. É, é... Interessante. Agora, a frase inteira, como o Talene falou assim, eu nunca tinha ouvido. Ah, meu bem! Esse da Talene eu já tinha ouvido. Já tinha ouvido falar, por exemplo, em concentração, que a gente, quando uma brincadeira tá aguardando outra, né? Sai... Sai do arraial. Às vezes, tem grupos que saem assim, né? Eu te piso, eu te piso, eu te piso. E o grupo todo vai saindo, e o público que tá ao redor às vezes chega até a acompanhar, né? O grupo que tá saindo e vai junto e acaba aqui fazendo outra festa. Vai em cortejo, né? Tem arraiais que é... O público espera um cortejo. Você dança e as pessoas ficam esperando você sair pra ir junto. Isso, isso. E a gente se sente sobre o que fazer. O achichá também faz muito isso. Desliga os sons lá, né? Os instrumentos do palco. E quando desce, vem aquele cortejo, né? Então, assim, não são todos os grupos que fazem isso. Mas alguns têm realmente essa especialidade. E aí o povo já vai, já vai. E não quer mais que acabe, que termine. A gente precisa ir ao ônibus. Vai até no ônibus. Isso mesmo. Vocês acham que é a saudade de ter o boi no chão? Isso? Ah, eu acho que pode ser. Pode ser. Porque o boi no chão, todo mundo pode se misturar, né? Isso. É algo mais físico. Porque num determinado momento da apresentação, a gente chega a chamar o público pra dançar com a gente. Mas, como eu havia dito, a maioria das apresentações é muito palco. E palco é meio limitado. Às vezes, mal cabe a gente pra dançar, a brincadeira pra dançar. Sim. Então, assim, a partir do momento em que o grupo desce, que eles percebem que a gente tá lá junto, eles querem estar também. Porque, como foi dito antigamente, o Arraial era assim. Era o grupo folclórico aqui e o povo lá também. Era aquela coisa pele-pele, carnal, né? De olho a olho. A Daniele de Jesus tá até lembrando do arraial de Santo Antônio, né? Que é até hoje no chão. Sim, o Arraial de Santo Antônio... Porque ele já acabou e agora voltou. O Arraial de Santo Antônio é uma resistência, assim. Eu tenho falado muito que me incomoda o Arraial da Nauro Machado, que é uma praça muito legal aqui no meio do centro histórico. E que estão começando a botar tablado. Não sei se o palco se recorda disso. Aquele tablado na Nauro Machado tira totalmente... Já no baixo do cercado, que parece que a gente tá num curralzinho. Aí, agora, tem um tablado. Eu já falei disso aqui em outras aulas. É o incômodo que isso me causa. Até porque... Agora, o Pablo falou que, às vezes, o palco não cabe nem o povo do boi. Que é outra coisa, que é outra discussão. Porque se você tira o boi do chão, inventa um palco que faça um palco que, pelo menos, deu boi. Entendeu? Porque é ridículo eu ter que partir o boi, eu danço em pedaços, porque o palco não suporta o grupo. Gente... Isso mesmo. Não faz o menor sentido um negócio desse. Aí vem o bombeiro civil, vem a polícia dizer Olha, vocês têm quase 150 pessoas. Vocês não podem subir todo mundo no palco de uma vez. A imitação... Como é que eu posso dizer? A capacidade do palco é 50 pessoas. É 80 pessoas. Meu amigo, quando eu vou dançar com um boi com 50 pessoas, eu tenho 100 pessoas. Sabe? Se você já sabe que os grupos são com mais de 100 pessoas, mas por que você faz um palco para 50 pessoas? E a Nauro Pachado, como tu citou, é um dos arraiais mais gostoso de escrutar, porque a meio daquela arquitetura toda, né? Toda. Aí juntava arquitetura, aí com toadas, com dança, com cultura. Então, assim, a gente realmente se sentia em casa, e o público ali, tipo, olhando assim, frente a frente para você, te olhando assim. Abaixava a cabeça para pegar do teu pé a tua cabeça. E aí eles botam o tablado, aí o povo fica assim, ó. É interessante isso que vocês estão falando, que são as interferências do poder público, né? Em relação a essas tradições. Eu tenho uma memória muito grande da Nauro Machado, inclusive quando fizeram o piso novo, que era um piso que muitos bois escorregavam. Não sei como é que você ainda está assim, né? Está. Porque era um piso que escorregava. Uma lâmina que trava e uma lâmina que escorrega. Escorrega. Eles pensaram em uma questão estética, mas não pensaram ali nas brincadeiras todas, não só de bois que se apresentam. Eu lembro desse processo da espetacularização, de na Nauro Machado ser tudo no chão, de repente ter um palco só para os cantadores e para os instrumentos, para terem os shows também, né? E depois esse curral, que é estranhíssimo, com umas grades meio para mostrar o público é aí, o boi é aqui. Sendo que muitas vezes todos os bois, pelo menos aí eu quero escutar de vocês, mas eu vejo que a maioria tem um momentinho que é para misturar, né? Que chamam para mim, né? Vem, entra, né? E vocês muitos até dão chapéu. O Bumba Boi é a festa do povo. Sim, absolutamente. Festa do povo. Festa do povo, e aí... Entendeu? Porque às vezes a gente acaba aqui assistindo outras brincadeiras, né? Na espera. Na espera da gente entrar para se apresentar. E a gente ouve vários feedbacks de gente chateada. essa grade aqui, né? Esse palco alto. E ele está longe demais, entendeu? Aí tem a questão também de muita iluminação. E às vezes, para quem está assistindo, polui um pouco, né? Bota muita luz, muita luz, e fica aquela confusão de luz, entendeu? Então... Ih, o Pablo caiu? Acho que caiu. Parece que sim. Essa luz toda parece que é para filmar bonito, né? É. Pode ter sido a bateria dele que ele já tinha falado. Ele tinha falado, né? Ah, é verdade. Bom, eu concordo totalmente com isso. Todo mundo é igual. Eu concordo totalmente com isso. E é mais estranho ainda a gente... Assim, os grupos que não dançam para serem filmados, digamos assim. Eu acho que isso é que os que dançam para serem filmados eles têm mais força sobre o poder público, sobre o desejo de palco e de luz, e de toda a estrutura que o teatro pode oferecer, digamos assim, né? Que a cena pode oferecer. E que nós, que não dançamos para isso, não sabemos nem absorver isso. Mas também absorver isso pode fazer com que a gente perca o jeito de fazer. É um negócio muito sensível, né? Para se decidir. Porque, claro, uma boa iluminação, um cara que entende da luz, né? Como é que é o nome, gente? Não sei. O que? Iluminador? É, um iluminador. Um cara que sabe valorizar o mundo de cores que tem no boi. Claro que ele vai proporcionar ao cara que está filmando uma imagem espetacular, né? Ele vai ter ali, né? Porque quem for olhar depois vai ficar, vai conseguir transmitir a quantidade de cor, de brilho que o boi pode oferecer. Mas, aí vem o outro lado. Que para isso acontecer, eu tenho que me dançar de volta para a luz, eu tenho que prestar atenção para que lado está me iluminando, se não está me fazendo sombra, que eu boto minha luz aqui para vocês poderem me ver. Eu nem boto certo que fica um lado escuro no lado claro. Imagine em cima do palco como é que é isso. E aí, se eu vou buscar isso, eu acabo descaracterizando o que eu costumo fazer. Eu paro de me preocupar em dançar, em me divertir e me preocupar com fulano que está com a câmera na mão. E aí, o negócio perde toda a graça, né? Perde todo o charme, o lance do negócio todo. Porque eu paro de dançar à vontade, eu paro de ser espontânea para me preocupar se a luz, se a sombra está me favorecendo ou não. Entendeu? Uma coisa que já aconteceu comigo, de eu dançar com minha sapatilha furada, com meu dedão quase saindo. E aí, o cara veio filmar, aí olhou o pé das índias, todos os branquinhos, os pés em tudo branco, eu sou a primeirinha com meu dedão de fora. Eu tive que dar um passo com uma perna que não era a perna para poder trocar o pé para o buraco não aparecer no vídeo. Entendeu? São coisas assim. A pessoa faz um segundo de dança e troca as pernas assim, o direito e o esquerdo para o pé não sair o buraco do dedão. Sabe? Alguém pediu uma história hilária do Boi de Achichá, não deu tempo de eu perguntar. A Thaliene está trazendo uma história hilária. Sempre. O Vinícius até brincou que você está entrando na questão do paradoxo do ator. O paradoxo do ator, meu Deus do Deus. Eu estou com várias questões, já criei várias coisas aqui em cinco minutos, já criei o grito de pique, agora já estou no paradoxo do ator. E é isso. E aí vai. Gente... Isso é história verídica, viu? Da troca do pé para não mostrar o dedão furado, isso é fato. Mudaste a coreografia do movimento. Sozinha, inclusive. Fiz um repertório especial, porque troquei as pernas em uma fração de segundo, que não existe, o movimento que não existe, para não aparecer o pé furado. A improvisação necessária. Isso aí que a Daniela escreveu. Improvisou. Maravilha. Ô, Juliana, olha eu me intrometendo aqui na sua orientação da Thaliene. Acho que tem que ter um glossário dos termos do boi com as suas particularidades. Sim, é verdade. Uma das coisas que mais está me encantando aqui nesse curso é ver que às vezes usa o mesmo termo, mas tem um pouco uma conotação diferente. Às vezes é a mesma coisa, mas tem outro termo. Esse caqueado de hoje... Eu quiser de novo, né? É, esse caqueado de hoje. E essas coisas que ela inventa, falando sobre, porque é o lugar da reflexão, que às vezes você tem que achar uma palavra para dizer de algo que não precisa dizer na prática. Todo mundo entende sem precisar falar, sem precisar nomear. Não, mas é fundamental. Eu tive que fazer um glossário no meu mestrado também, viu, Thaliene? Se você quiser até olhar lá o exemplo, mas aí tu usa as tuas palavras para ser bem melhores. O meu glossário... Fazer! Um glossário... Eu tenho falado isso para a Thaliene. Ela vai lá e escreve... Não, porque no... Não, porque no terreiro. Aí eu pergunto, Thaliene, mas que terreiro? Porque para a gente que lê, conhece o terreiro do canoelé. Você está falando de outro, né? Qual é o que tu estás falando? Que barracão é esse? Porque eu conheço barraca, né? Aí eu fico brincando como se eu não soubesse para ela mostrar como... Então, é isso que o Vinícius está falando. A gente precisa dar voz a essas nomenclaturas que são faladas. Até a própria palavra sotaque, né, gente? Que as pessoas só pensam na língua, né? Ah, esse aqui tem um sotaque diferente do outro. Um jeito de falar. E falando do bom é diferente. Bom, maravilha. Estou bem feliz. Apesar de nem a Leila, nem o Pablo estarem aqui para finalizar. Mas eu estou muito feliz deles terem conseguido chegar. E a internet do Pablo estava ótima. Foi muito bom, né? Ver a dança, escutar. Taliane, vale a pena se tu não viste nessa hora? Ver a maneira como ele vai dando nome e explicando sobre os movimentos. É bem interessante. Bom, agradeço a presença de todo mundo, todos e todas. A gente, na segunda que vem, então, a gente continua com Florinaldo. Lá de Cururupu, né? E do Boi Costa de Mão. E o Vinícius, bom, eu acho que vocês sabem, ele é o coordenador da cultura da Unirio, né? Para a gente é uma honra. Para falar de Maranhão é uma benção. Ele está aqui, né? Então, ele quer aproveitar e divulgar aqui alguns links que são da cultura. Para vocês também saberem tudo que está rolando, né? Na Unirio. E logo, logo, eu estou com vontade já de pensar de fazer pequenas edições, sabe, Vinícius? De alguns momentos de cada sotaque. E a gente, de repente, divulgar isso lá na cultura. Porque a gente está tendo tanta coisa rica aqui, gente. Coisas únicas. E a gente indo para a festa, a gente não ia vivenciar dessa forma. A gente ia vivenciar a festa, que também é riquíssima. Mas isso que eles estão falando aqui está sendo muito único, né? Então, realmente, vale a pena depois a gente fazer umas edições. Fala aí, Vinícius. Sim, com certeza, Ju. E a gente tem um material bruto maravilhoso, né? Tudo gravado. A qualidade da gravação do Zoom fica bem legal. Então, a gente está assim, né, pessoal? Desde que começou essa pandemia, toda a produção da universidade tem sido concentrada nas redes sociais, né? A cultura da Unirio mesmo não tinha redes. Então, começou e foi crescendo, foi crescendo. Hoje tem uma programação muito diversificada graças à colaboração de professores, de técnicos, de estudantes da universidade inteira, como a Juliana Ataliene, né? Que é da pós-graduação também, que estão conduzindo aí, mediando esse curso maravilhoso para vocês. E a gente tem um canal de YouTube, tem uma conta de Instagram e tem uma página do Facebook. Eu acho que vale a pena, assim, quem quiser, quem tiver conta nesses sites, dar uma entrada lá, visitar. Se possível, se vocês quiserem seguir a gente, que a programação é bem diversificada mesmo, assim. Então, tem seminários, lives, vou colocar aqui, ó, coloquei os links aí, lives, tem divulgação. A gente divulga também trabalhos de estudantes, eventos de professores, de técnicos, edital, às vezes, que tem para concorrer, né? Isso para quem é estudante, para quem é professor da Unirio, que está aqui no curso muito importante. Então, é seguir essas redes para ficar por dentro e programas que valorizam. A gente faz também alguns programas originais que valorizam os cursos e eventos e iniciativas, ações artísticas e culturais de toda a universidade, de toda a universidade, de todos os cursos e tudo mais. Então, aí, agradeço a atenção, Ju, e fico aí a dica aí para quem puder seguir, sempre a Ju. Maravilha, Vinícius. E tem muita coisa boa acontecendo, gente. Taliene, fecha aí com chave de ouro. Então, eu quero chamar atenção para o nosso próximo encontro também, né? Quero agradecer, vou deixar o chá, perdi aqui um pedaço, mas vou ver tudo, minhas curiosidades estão todas aqui, entendeu? Ou então, talvez eu pergunte aos alunos que assistiram as aulas, né? Para me responder, já que assistiram tudo. Mas quero chamar atenção, não sei se Florinaldo está aí, está aí, que eu já vi ali. É o boi que vai começar no próximo encontro, é o nosso último boi, né? Começamos nossa reta final aqui do curso. Mas quero pedir a vocês que venham, né? Que é muito especial a gente ter esse momento com um boi do sotaque de costa de mão. Eu vou compartilhar aqui com vocês que é um sotaque que não tem muita divulgação aqui no Maranhão, que não tem um trabalho de incentivar o público a acompanhar. Então, aqui a gente está, eu estou vendo esse momento como um portal, uma possibilidade de mostrar a riqueza que é o sotaque de costa de mão e fazer disso vocês, fazer de vocês multiplicadores desse sotaque. É um dos sotaques mais antigos que tem aqui e passa por um momento muito crítico quanto à sua existência. O número de grupos de sotaque de costa de mão é muito inferior aos outros sotaques, né? O meu sotaque tem pouco grupo, mas tem mais de 100. Imaginem que costa de mão deve estar num universo de 20 e 30. Então, é muito abaixo, é muito aquém do que deveria ter. Justamente por vários fatores que vocês vão ver aí que estão fora do apelo, mas que estão colados na tradição e em outra perspectiva. Então, é fazer vocês conhecerem o sotaque, conhecerem o estilo de fazer boi, como o boi de costa de mão, para replicar isso, para multiplicar, para a gente chegar em quem deve chegar, para eles ganharem espaço. Eles precisam de espaço. Eles têm tudo, só precisam do espaço. Aqui teve um movimento, uma reclamação, que o boi de costa de mão precisava de apoio, de resgate e tudo mais. O poder público entrou. Seu São João da costa de mão, tá. Mas os grupos dançam em horários que os arraiais estão vazios, não tem horários que estão lotados, então as pessoas não conseguem ver. As pessoas não vão para saber, para conhecer, porque eles se apresentam em horários que não são os horários cheios, né. E aí você quer mostrar, você quer fazer a comunidade ver, você tem que botar eles no lugar que aparece. Senão, não vai conseguir. Bom, isso aqui é só um X da questão, né. E que teremos ótimos encontros, se Deus quiser. Florinaldo está acompanhando aí tudo. É boicote silencioso, é isso aí, Mariana. É isso aí. É muito chato, porque aí quando não gosta, não dá a chance. A gente tem que ficar brigando para se mostrar, e é muito chato. E boi tradicional, a gente não está nem aí. Então, tipo, se não der a porta, a gente dá as costas e vai embora. Mas, para continuar, a gente precisa agregar novas pessoas. E o sotaque de costa de mão precisa agregar mais pessoas. Se fortalecer e ampliar. É isso. Quero chamar a atenção para isso, né. Dizer que é um momento muito interessante. Eu acho que, Juliana, não sei se a gente já teve um outro momento que se falasse online com boi de costa de mão. E eu ainda não participei de nada. Eu acho que estamos aqui abrindo caminho, entendeu? Facão na mão, cortando a mata. Agora eles são conectados, tá? Florinaldo. É. Vídeo, gente, eu vou encaminhar para vocês. Uns vídeos super bem editados, profissionais. É muito bom, assim. E eles já são bem conectados. É disso que eu estou falando. Inclusive, eu estou bem feliz de que é um boi. Porque, gente, tem de todos os sotaques... Eu preciso daquela caneta. Toma. De todos os sotaques, tem... Ai, me esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Os mais tradicionais, os menos tradicionais. Ah, de todos os sotaques que não são, assim, na capital, né? A referência, né? Como os de baixada, os de zabumba, até os de orquestra e os de costa de mão. Mas todos têm bois que residem na capital, né? Então, tem alguns bois de costa de mão que são na capital. E eu fiquei muito feliz de ter um boi de costa de mão que é no interior. Ele não é... Ele não mora na capital. Eles moram no interior. Gente, isso faz toda a diferença. Porque um boi que reside... Que tem um boi no interior é uma comunidade inteira envolvida. Né? A gente percebe a diferença. O Urinaldo deve estar aí ou não está aí, não sei. Mas não importa. O que importa é que ele está aqui sempre. E aí, eu tenho até que ver aqui umas mensagens que ele já me mandou falando dos encontros. Que agora é a produção do boi de costa de mão. A gente vai organizar o material também para mandar para lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Então, boa noite. É isso. Boa noite. Até a próxima. Até. Já sabem que hoje a Índia dança mexendo o sombrinho. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Até segunda. Até segunda. É mudo, eu não sei. Ó, Florinaldo. Alô, alô. Boa noite. Eu estou gostando aí da sua propaganda. Gostei. Estou me acompanhando direto. Depois eu cobro o meu cachê. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Florinaldo. Que bom ter aqui você. Falamos que vamos, Florinaldo. Boa noite. Tamo junto na segunda. Boa noite. Eu espero você. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.